Boa tarde galera, estamos aqui com mais um vídeo, Mauro Dabroz, estamos aqui no Itaim Paulista. Vamos ali para Itacoa fazer uma coleta ali. O trânsito hoje está embaçado, hein, mano? Porque geralmente eu vou lá depois das 5, né? Está embaçado hoje o trânsito, mano, que travado, o louco. Agora deu uma bridazinha para a câmera. Dias atrás aí eu estava vindo à noite, no hospital ali, os caras vieram para saltar, mas eu estava... Os caras cataram um carro lá, acho que era um Voyage. E eu não estava com a câmera, senão eu tinha pegado os caras de frente comigo. Ia ser estoura, hein? E eu não sei se roubaram o carro do rapaz. Todo o hospital ali na frente é lindo. Porque à noite o negócio é... É sinistro. O cara ganhou no corredor, vai, vai, vai. O cara foi pronto. Médio. Médio é de motorbóis. Aqui em São Paulo não é brinquedo, não. Cada coisa que você vê aí... Vai, vai. Vai. E ali tem um posto policial ali, os caras ne... Nem que um. Tá nem aí pra nada. Os caras roubam mesmo. Tem lei, né? Ainda bem que essa coleta caiu mais cedo, porque... Só sai à noite, mano. Tipo, cinco horas, seis horas, quebra as pernas. Ainda bem que saiu mais cedo hoje. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, né? Ah, não é? Choro e sana ali, ó. Lembra dessa baixadinha aqui, ó. Que os caras... Ali, naquela ruinha ali, ó. Os caras saíram da rua. Os caras estavam parados no trânsito aí. Saíram da rua ali, ó. Meteram os câmeras. Ai, coitado. É isso aí, galera. Se gostou, curta, compartilhe, comente. Deixe aquele like. Inscreva-se, não for inscrito. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. E aí